Música Nós estamos aqui diante de um simulado de incidentes de múltiplas vítimas, onde a ocorrência foi um jovem estudante que brigou com a namorada, invadiu uma sala de aula e acabou atirando em todos os estudantes que estavam dentro da sala de aula. Foram 37 vítimas, 35 vítimas no total, sendo 17 vítimas necessitando de intervenção do SAMU nessa ocorrência. É importante que o aluno, tanto médico, e hoje evidenciando o dia do médico, como enfermeiro e outros profissionais, é saber identificar a vítima, que é vermelha, que é cinza, para poder atender a pessoa certa, com o recurso certo e no tempo certo. Música É muito importante realizar exercícios simulados como esse, porque ele busca a integração das agências que atendem as emergências e ao mesmo tempo prepara a população, como se comportar em acidentes como esse, como pode colaborar para evitar mais tumulto, evitar consequências piores. Música Música